E entre sexta e sábado, a Polícia Rodoviária Federal flagrou mais de 3 mil veículos cometendo algum tipo de infração. Entre eles, mais de 2 mil estavam em excesso de velocidade. Todos os flagrados por embriaguez, mesmo os que se recusaram a fazer o teste do etilômetro, foram multados em quase 3 mil reais e tiveram a CNH retida, além de terem aberto contra si um processo de suspensão da CNH por um ano. No total, foram realizados 1.740 testes de alcoolemia em relação aos acidentes em rodovias federais, foram 58, mas 55 feridos e duas mortes por atropelamento. A operação Viagem Segura de Natal começou a zero hora de sexta-feira e foi até a meia-noite de domingo. Houve grande movimentação até o final da tarde, inclusive em direção ao litoral norte, via Freeway. Só houve registro de congestionamento em Montenegro, pois havia um ponto com obras na BR-386. Em Lagiado, o movimento de volta para casa foi calmo. No fim da tarde, poucos veículos cruzavam pela rodovia nas proximidades do shopping Lagiado. Legenda Adriana Zanotto